Boa tarde galera, boa tarde toda, para fazer um vídeo aí, participando da participação da minha vida. Banadeira, banadeira, banadeira. Dá uma beijinha aí, vamos lá. E aí galera, coisa boa aí ó, daqui da estrada, vou mostrar para vocês aqui ó, uma estrada aqui no centro do Paranês, do sertão, vou mostrar para vocês bem direito aqui ó. A base da casa do Demi, acima do cemitério. Olha lá, dá um zoom no gado lá, o gado está por em cima. Com dois quilômetros de cansa, dá um zoom aqui, vamos celebrar aqui. O gado, olha lá ó, o gado aqui ó, vai em cima. Aí da casa do Demi até aqui, só deixei o carro na casa do Demi e vim subindo o morrinho. Vou fazer um vídeo aqui maravilhoso, bom ali mesmo. Mas passo o carro aqui ó, maneiro. O gabão, o lancheiro de bola. Eu e o cunhado de ama aqui. Olha que maravilha. Olha. Coisa boa, ó. Água que está aqui, né? Lá em cima tem uma queda de água maravilhosa. Coisa muito boa. Coisa muito boa. Olha que coisa, olha. Então, com as pedras, mais pedrinha. Outra parte para só se pegar no lugarzinho. E o rapaz falou para mim, para trazer a sua asqueira curta e deixar lixo. Lixo. Não pode entrar na cola plástica. Não pode ser as coisas não. Só que é a natureza. Olha que queda de água, olha. E só um pouco da tarde, galera. Está gelada. Está gelada a água. Água está muito boa. Vai ter uma sombrinha aqui, olha. Sertão de Baraneiras. De cima a jardim. Estado do Rio de Janeiro. Olha que lugar, olha. Outro lugar aqui, olha. Ideal para banho. Aqui, olha. Criança acima de 4 anos. Aqui, olha. Olha que força de fundo está aqui, olha. Pantinho. Aqui, gente. A temperatura aqui é baixa. Mesmo que está quente. Olha o corpo de fundo ali. Olha. Olha que coisa. Olha que é uma queda. Uma queda de água. Agora vou descer aí embaixo. Aqui, olha. Se fizeram um burrato de fundo. Já faram a carne. Olha. Não tem lixo nenhum. Lixo nenhum. Não tem lixo nenhum. Olha. Viu, galera. Já cheio de fora. Já muito bom. Já muito legal. Vem nos copiar. Agora a pedra por aqui. Está ali, olha. o 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